MÁXIM Este é o Máxim e tem 9 anos. Antes da guerra começar, ele e a família viviam em Donetsk, uma das regiões que faz fronteira com a Rússia. Começou a tocar piano em setembro. Ensaiou durante muito tempo para um concerto que ia dar este mês. Agora, para se entreter, continuou a treinar no Teatro Le Courbasse, em Lviv, uma cidade que fica perto da fronteira com a Polónia. Este teatro transformou-se na casa temporária de algumas pessoas. O palco, onde antes se apresentavam peças, e a plateia, onde ficava o público, deram lugar a camas feitas com adereços. Uma sala de espetáculos que se transformou num abrigo para aqueles que fugiram da guerra.